Dentro da classe das linguagens NP, existem algumas linguagens específicas, importantes, que são as chamadas NP completas, linguagem NP completa. Em geral, um problema é NP completo, sim, esse problema é classe NP, e se existe um algoritmo de tempo polinomial para A, não sabemos se existe. Se A é classe NP, isso significa que existe um algoritmo polinomial non-determinístico. Agora, se existe um algoritmo determinístico de tempo polinomial, então P é igual a NP. Ou seja, se existe um algoritmo determinístico de tempo polinomial para essa linguagem, então existe um algoritmo de tempo polinomial determinístico para todo o problema NP. É uma classe de linguagens, são linguagens NP específicas, NP completas. importantes, por quê? Porque se conseguimos encontrar um algoritmo de tempo polinomial para essa linguagem, então, automaticamente conseguimos achar um algoritmo de tempo polinomial para qualquer outra linguagem NP. Isso significa, então, que P é igual a NP. Por isso, são linguagens que são muito estudadas, certo? Porque, para responder se P é igual a NP ou não, uma boa ideia é concentrar-se nessas linguagens, as NP completas. Existem várias linguagens NP completas, que vamos ver, mas vamos começar por esta, que é o problema SAT, que é o problema da satisfacibilidade. Então, vamos primeiro descrever como é esse problema. Suponha que temos variáveis booleanas, x1, x2, x3, ou xy, ou alguma outra coisa. Variáveis booleanas são variáveis que podem tomar dois valores, verdadeiro ou um, e falso ou zero. Aqui, para simplificar a anotação, vou usar os valores um e zero, certo? Significando verdadeiro e falso. Também teremos operações booleanas, que podemos fazer com essas variáveis ou com constantes booleanas, certo? A disjunção, a conjunção e a negação, também temos a condicional ou bicondicional, a disjunção exclusiva, mas todas elas podem ser reduzidas a essas três. Então, vamos a... Se vocês lembram da disciplina de fundamentos teóricos. Então, vamos a considerar essas três operações somente. E usando variáveis booleanas, essas operações e constantes booleanas, se for o caso, podemos construir fórmulas booleanas, ou fórmulas lógicas, né? Em fundamentos teóricos, diríamos fórmulas lógicas. Ah, um detalhe. Para a negação, eu vou usar esta anotação, esta anotação, que é a mesma que utiliza no livro-texto. Então, esta seria uma fórmula booleana. É fi, né? Aqui é a negação de x, conjunção com y, aqui tem uma disjunção x, conjunção com a negação de z. E vamos dizer que essa fórmula é satisfacível se alguma atribuição de zeros e uns, ou verdadeiros e falsos, né? As variáveis x, y, z faz que esta fórmula seja verdadeira. Ou que faz que fi seja igual a 1. Por exemplo, se eu fizer x igual a 0, x igual a 0, aqui fica x igual a 1, certo? x é a negação, certo? Igual a 1, aqui igual a 0. Aqui tem uma disjunção, né? Então, é preciso que um ou outro seja verdadeira. E aqui tem conjunção e conjunção. Se agora faço y igual a 1, pronto, já está, certo? Este é verdadeiro. E posso atribuir a c um valor qualquer. Bom, aqui fiz c igual a 0. Então, aqui vai ficar 1 também. Esta fórmula tem um valor, fi tem um valor 1, certo? É verdadeiro. Para essa atribuição de valores. Ou seja, estes valores, para as variáveis booleanas, satisfazem esta fórmula. E fazem que fi seja verdade. Então, aí falamos que fi é uma fórmula satisfacível. Pode ser satisfeito por uma atribuição de variáveis. Dessa forma, definimos a linguagem SAT. A linguagem SAT são todas descrições de fórmulas booleanas satisfacíveis. Em particular, esta que está aqui, na forma de uma cadeia, pertence à linguagem SAT. É fácil ver que SAT é uma linguagem NP. Ou seja, eu posso decidir, vou escrever aqui, vou colocar aqui outra vez, eu posso decidir esta linguagem em tempo polinomial, não deterministicamente. Ou seja, temos uma fórmula, escolhemos, não deterministicamente, uma atribuição de valores para as variáveis. Temos uma fórmula, para cada variável, atribuímos um valor. Qual valor? Bom, como temos falado, a máquina de Turing não determinística consiga adivinhar o valor certo. Se a atribuição satisfaz a fórmula, aceita. E se não, rejeita. Ou também podemos pensar que esta máquina se divide em várias cópias, e cria uma árvore, não determinística. Isso é polinomial. Por quê? Bom, porque é polinomial com certeza na quantidade de variáveis. Só precisamos atribuir um valor a cada variável. Então, precisamos percorrer as variáveis, o conjunto de variáveis, e atribuir um valor a cada um. Então, digamos, aí teríamos uma relação linear, certo? Depois, precisamos substituir isso na fórmula. Na verdade, a entrada da linguagem é FI, certo? O comprimento de FI, certo? mas podemos usar como parâmetro ou a quantidade de variáveis, e obviamente, quanto maior a quantidade de variáveis, maior a descrição de FI, certo? Tanto faz usar o tamanho da fórmula como o tamanho do conjunto de variáveis. é polinomial, para que seja a relação. Existe um teorema importante, que se chama teorema de Koch-Levin, que diz que se Satch pertence a P, então P é igual a NP, ou equivalentemente Satch é NP completo. Sabemos que Satch é NP, vou trazer outra vez aqui a definição de NP, desculpe, de NP completo. Para ser NP completo, tem que satisfacer duas coisas, tem que ser NP e Satch é NP. E também, se conseguimos achar um algoritmo de um teorema para A, então também conseguimos achar um algoritmo de um teorema para qualquer outro problema NP, que é esta outra parte. Ou seja, para demonstrar esse teorema, notem aqui, isto é um si, somente si, certo? O problema de Volt é óbvio, certo? Se P é igual a NP, Satch pertence a P. Pois já sabemos isso, por quê? Bom, porque acabamos de provar que Satch é NP. Então, esta, esta parte, esta parte é trivial, certo? Vem a partir daqui, é trivial. O que temos que provar agora, esta seria a primeira parte da demonstração que temos que fazer. A segunda parte é esta. Essa é a segunda parte da demonstração. Então, para isso, temos que mostrar que, se temos um algoritmo de tempo polinomial para Satch, então podemos resolver qualquer outro problema em NP, também em tempo polinomial. E isso é o que vamos fazer na próxima aula.